Outubro é o mês de conscientização contra o câncer de mama em todo o mundo. Aqui, Nunes Santana, os cursos da área de saúde se uniram para dar a vida à campanha de prevenção. A campanha do Outubro Rosa é uma campanha mundial. Na verdade, ela vem trazer, ela faz com que as mulheres tenham um pouco de atenção para o câncer de mama. Então, ela acontece no mundo inteiro, fazendo com que as mulheres abordem a prevenção ao câncer de mama. Com a coordenação dos professores Sérgio Ayama, Elísia Paiva e Regina Célia da Costa, o evento contou com a realização de Papa Nicolau e autoexame das mamas no ambulatório. Teve palestras sobre autoestima, desfile de lenços e orientações sobre o uso do acessório, além dos depoimentos de quem venceu o câncer de mama. Trabalhamos com ciclo de palestras, falando sobre as doenças da mama e a atuação do profissional da radiologia, no nosso caso, o tecnólogo em radiologia, com suas especialidades, os exames de mamografia. Nós falamos de autoexame, que a própria mulher faz para detectar ou diagnosticar precocemente essa doença que acomete as mulheres e teve um resultado bastante positivo. As ações do curso de enfermagem foram, assim, voltadas para as doenças também femininas. Embora nós abordamos um pouco também sobre a prevenção, que foi o foco central da campanha do Outubro Rosa, nós também trouxemos a coleta do Papa Nicolau para dentro da universidade, porque também é a prevenção do câncer do colo de útero. Então, quais foram as ações específicas? Nós falamos sobre a prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer do colo de útero, prevenção contra o HPV. Nós trouxemos várias temáticas, várias ações que abordassem as doenças para o público feminino também, para que nós pudéssemos acolher melhor esse público, trazer para elas a importância de se cuidar, a importância de saber como o seu corpo funciona com a mulher. A importância disso para o curso de radiologia, os alunos enxergam a área de atuação deles, como eu já falei, a mamografia é uma especialidade da radiologia, é um exame que se faz, que hoje é considerado padrão ouro para diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, eles se veem ali atuando já, embora ainda estão se formando, mas eles enxergam a importância desta área, dessa especialidade na vida profissional deles. Então, eles ganham além do conhecimento, eles veem também essa questão da atuação. E os demais, as pessoas que participaram, a questão da conscientização, e enfim, promoção da informação, levar o conhecimento à pessoa que participou, ele vai aprender sobre o câncer de mama, as formas de prevenção, de detecção precoce, e vai compartilhar com aqueles que convivem ali ao seu lado. O autoexame é a melhor ferramenta, é conhecimento e saúde para a nossa comunidade. É a ONU Santana mais perto de você!